Duarte Freitas, da Universidade de Coimbra, é o vencedor do Prémio Vítor de Sá de História Contemporânea 2015. O objetivo primordial deste prémio é o de incentivar a produção de trabalhos no âmbito da História Contemporânea de Portugal, a partir de 1820, a jovens investigadores cuja idade não ultrapassa os 35 anos. A cerimónia de atribuição dos galardões decorreu esta terça-feira no Salão Nobre da Reitoria no Largo do Passo, em Braga. O investigador foi galardoado com a obra memorial de um complexo arquitetónico enquanto espaço museológico, Museu Machado de Castro. Às vezes pensamos que um edifício não tem mais do que uma estrutura que abriga uma casa, neste caso uma casa de memórias. O edifício tem memórias desde dois mil anos, é um edifício que tem uma elasticidade temporal de dois mil anos e também tem memórias de pessoas. E conto também a história das pessoas que lá estiveram, conto também a história dos anónimos que lutaram por esse edifício, para ser museu, para que houvessem obras nesse edifício para a sua requalificação. É um pouco a história da cidade de Coimbra, que eu vi está contada, e a história da Alta de Coimbra também. Desde as suas destruições, à destruição do próprio edifício, para a construção dos edifícios universitários. Acho que é mais um espaço de memória, onde por si só é uma sobreposição de memórias, desde a época romana até às intervenções de meados do século XX. O júri do Prémio de História Contemporânea foi presidido por Viriato Capela, professor catedrático do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, que acredita que esta tese de doutoramento poderá ser um impulso para o estudo de outros museus. Servir como, não direi como roteiro, mas como guia para estudos desta mesma natureza, sobre os outros museus que, pela mesma altura, se criam em Portugal, acionamento do fim da monarquia na Primeira República e depois, ao longo do século XX, se vão instalando e hoje são o melhor suporte. Estes museus estritais, do Museu Machado Castro à cabeça, são os melhores suportes da nossa memória, da nossa história, do nosso património, que, jantos corajosos daquela altura, e políticos com alguma visão, foram capazes de recolher. A concurso estiveram 12 obras, quase na totalidade teses de doutoramento. Nestes 24 anos do Prémio Vítor de Sá, foi ainda decidido atribuir uma menção honrosa a Francisco Malta Romeras pela obra Ciência, Prestígio e Devoção, Os Jesuítas e a Ciência em Portugal, séculos XIX e XX, realizada na Universidade de Lisboa. Para mim foi uma grande honra, não estava nada à espera de receber esta menção honrosa, porque é um trabalho de História da Ciência, focando-se no projeto da História Contemporânea, mas por ser, digamos, uma sub-área da História, História da Ciência, pensei que não tinha grandes hipóteses, por isso fiquei muito contente e sinto-me muito honrado por ter ganhado esta menção honrosa. É para mim uma grande alegria. O prémio atribuído pelo Conselho Cultural da Universidade de Domingo tornou-se o Prémio Nacional de Maior Prestígio para Investigadores em História Contemporânea. Legenda Adriana Zanotto